o imburi é feio né velho vai ter não vox o imburi é feio o imburi é feio não é pouco feio não é muito feio queria ser seu cabelo para nunca mais sair da sua cabeça caralho imburi meu deus imburi é que o imburi ou é feio praia diz que vem desculpa mas é um gato que dá pra citar vem em borde não vai ser um gato é foda se não vai ser um gato